Tendo feito essas imagens, o que eu pensei em fazer no compartilhando? Eu não me dei por satisfeito só tendo criado as imagens. Eu pensei em endereçá-las, eu queria muito que outros homens vissem essas imagens e se questionassem sobre as suas masculinidades a partir delas. E daí eu fiquei pensando que espaço que é frequentado por homens, só por homens e não por mulheres. E daí eu fiquei pensando, pensando e cheguei num espaço, os banheiros. Então eu imprimi cerca de 200 imagens e fixei elas. E eu trago um questionamento e fixo essas imagens, essas 200 ou 300 imagens, eu já não me recordo. Eu fixei elas em banheiros enquanto eu estava na Espanha e quando eu voltei para o Brasil. Então eu faço uma série de questionamentos e no livro eu trago essas imagens para que as pessoas recordem. Nos banheiros eu pintava ela com canetinha rosa. E é possível que algumas pessoas que tenham passado pela UEM tenham encontrado algumas dessas imagens.